Olá, estamos começando mais um podcast, o MSN Podcast, o meu, o seu, o nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação, eu sei que você fica naquela expectativa e eu espero que em nome do Senhor Jesus Cristo a gente atenda a sua expectativa. Hoje eu estou com um casal fenomenal, conhecido nos anos 90. Eles são fenomenais, um homem, uma mulher de Deus, são fora do comum, têm uma experiência conjugal extraordinária. Nós seremos assim altamente edificados. Eu quero chamar a sua atenção, você que canta, que toca, você que tem um ministério no altar, você vai ser muito, mas muito edificado mesmo. Você que está começando agora a sua vida conjugal, você que está passando por uma dificuldade conjugal, um deserto, aqui é o seu lugar. Você vai aprender, você vai ser muito, mas de verdade, muito edificado. Mas antes, eu quero pedir o seguinte, compartilha esse link, sabe essa setinha pra fora? Clica nessa setinha, compartilha no teu story, no teu status, põe lá no teu Facebook. Vamos juntos, manda pra todos os grupos do WhatsApp, vamos até a última casa. Eu estou falando e estou aqui, estão na minha frente, Eduardo e Silvana, dupla maravilhosa. Graça e paz, muito obrigado pelo nosso quarto, por atender o nosso convite. Obrigada. Ah, pastor, você é do coração, né? Quanto tempo já? Anos 90. Você já entregou aí, anos 90? Pastor, você falando de 90, parece tão longo. Eu trabalhava... Tem muito jovem vendo isso, anos 90, nem tinha nascido, mas tá bom. Eu trabalhava na Rede Gospel de televisão, e lembra? E a gente fazia a propaganda da loja de vocês. É verdade, nossa. Faz tempo, faz tempo. Mas eu lembro que naquela época, o Eduardo me deu um CD, um CD de presente, que eu tenho até hoje, né? É mesmo, cara? Porque eu tenho muito CD. Depois disso eu trabalhei, fui diretor executivo de gravadora, e ganhei muito CD. Às vezes eu vou jogar fora, porque não tem mais utilidade, mas eu não consigo. Não, eu acho que é uma relíquia. É difícil. Nós temos muito também. O nosso eu não sei se a gente tem, mas a gente tem de vários cantores. É, mas é difícil mesmo. Mas e aí, vocês estão cantando já há quantos anos? Juntos, né? Uau. Pastor, essa... A gente tava aqui relembrando as datas, né? Pra poder ser o mais exato possível. É. Mas a gente tem... 40 anos cantando. Gravamos há... Foi em 93. 29 anos. 29 anos gravamos o primeiro trabalho. Cantamos a tempo integral, que a gente só faz isso há 25 anos. Isso. A gente faz isso por conta de um chamado, né? De Deus. Mas a primeira vez que a gente cantou foi... Tínhamos 17 anos. 17 anos. Então há 40 anos. Adolescente. Adolescente. A gente era adolescente. Juntos, cantaram juntos. Tivemos um dueto. Um dueto. Num grupo que a gente cantou. Maria e José, né? Foi Maria e José. Não, foi o dueto que o... Ah, do... Que o Paulo Coelho escreveu. Que ele escreveu, isso. Caramba. Tem história, hein? Tem história. Já rodou todo esse Brasil, outros países. Já. Quantos países já visitaram? Pastor. Um, dois, três. Estados Unidos, Curaçao, Argentina. Japão. Japão, Itália, Portugal, Inglaterra. México agora. México agora. Tem um... É um... E aqui no Brasil, os maiores eventos vocês já estiveram, né? Já estivemos. Já estivemos, sim. Eu lembro que quando nós nos conhecemos, vocês estavam na gravadora Bom Pastor. Sim. Ainda existe a Bom Pastor? Bom, na verdade eu não sei. Eles divulgam trabalhos antigos deles, mas a gravadora em si não. Não grava mais. A gravadora não, mas a editora... A editora em si. Sim. Entendi. Continua, continua firme. Mas falando de viagem, aos Estados Unidos nós já fomos 39 vezes. Uau! Caramba, já quase cidadão americano. 39 vezes, né? Eu calculo lá, acho que ficamos 5 anos lá, do tempo que a gente ficava. Que bênção. Eu só quero o meu green card. E nessa jornada ministerial, já teve alguns desertos, alguns momentos difíceis que vocês até... Alguns? Ah, pastor. Compartilha um aí. Você sabe que tem pessoas nos assistindo agora. Olha... E passando esses momentos, né? E pensando até em parar. Eu e a Silvana sempre tivemos uma convicção do chamado. Uau! Essa, eu acho que é o que diferencia de quem... Eu ouço pessoas dizendo, eu tenho um sonho, eu quero ser cantor, quero gravar. Não tem problema nenhum. Ok. Pode gravar. Pode gravar, não tem problema. Mas quando você tem um chamado pra fazer. Quando Deus fecha todas as portas e deixa aberta só a porta do ministério. Aí é um grande desafio. Aí é um grande desafio. Porque você quer desistir. Você quer desistir e sempre é uma palavra de Deus. E Deus está sempre, sempre levando a gente adiante. E o que a gente... Foram vários desertos, né amor? Muitos. Vários desertos. Eu já ouvi numa música na igreja cantando... Quem mandou você largar a rede? É bem bonito essa música. Quem mandou você parar? Exatamente. Eu acho que é toda semana. Quem mandou a parar? Mas tem aquele momento que você diz assim... Uau, isso aqui eu não vejo saída. Eu acho que agora foi. Lembra? Consegue lembrar? Consigo. Foi quando a gente... Deus tirou a gente de São Paulo, capital. A gente morava em São Paulo. A gente morava muito bem. E a vida caminhava direitinho. E Deus tirou a gente e trouxe a gente para o interior. E foi aí que Deus trouxe as igrejas. E as igrejas começaram a nos convidar. E a gente começou a pôr a mão na massa ministerialmente. Mas o pastor perguntou... Isso, então. Esse primeiro instante levou um ano e pouco para passar. E esse primeiro instante foi bem difícil. Se adequar. Bem, bem difícil. Mas ao longo da jornada, muitas vezes a gente pensou em desistir. A gente teve dúvidas. Mas normalmente quando você passa uma humilhação, uma coisa ruim, a gente fica... Mas eu me lembro muito do primeiro momento. Primeiro já começou, para mim, pessoalmente, já começou difícil, sendo um desafio muito grande. E essa humilhação foi na vida ministerial? Ministerial. Ah, normalmente ministerial. Porque as pessoas veem o cantor sempre na plataforma, né? No momento do aplauso, luz... Mas atrás dos bastidores acontece muita coisa. Até chegar na plataforma. Muita coisa acontece. Muita coisa. Há muita politicagem, né, pastor? Há muita politicagem. Muita palavra de desista. Muita palavra contrária, né? Interessante, porque no caso de vocês, assim, eu estou pastoreando há 12 anos, né, aqui em Bragança. Sim. E assim, eu sempre admirei vocês, né? Eu sempre admirei, sempre foi assim, um referencial de cantores, de adoradores e tal. E para a gente que está do outro lado, a gente não imagina que isso acontece. Principalmente vocês, que vocês são um casal alegre, né? Transmite vida. Essa é uma coisa nossa, né? Às vezes a gente está arrebentado. Arrebentado, mas não. Mas, pastor, isso não é só agora, no meio do caminho. Desde o princípio. Desde o primeiro trabalho. É assim, às vezes você faz um negócio diferente e aí reclamam porque é diferente. Aí você canta mais assim, ah, mas você quer se mostrar. Aí você canta menos assim, ah, mas você não está... Então, é sempre um... Tem sempre um, né, uma maré contrária. Mas, cara, eu tenho uma convicção, a de quem me chamou. Uau! Enquanto ele quiser, fenomenal. E a gente tem que colocar... A palavra é muito importante. A gente tem que se basear na palavra. Quando diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestados. Então, a gente vê uma figura, né, desanimando a gente. Não vamos olhar para a carne nem o sangue da pessoa, mas o próprio demônio. Correto. Não é ele, né? É o inimigo. É como o Senhor Jesus disse para Pedro, né? Quando Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai morrer, não. Eu morro no seu lugar. Aí, naquele momento, o Senhor disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Ele repreendeu Satanás. Não foi Pedro, né? Ele repreendeu Satanás. Porque naquele momento, Pedro estava sendo usado por Satanás. Sim. Porque era Jesus que tinha com todo o trabalho. Eu me lembro, assim, para exemplificar uma coisa que foi bem esquisito para a gente, foi quando uma grande gravadora convidou a gente e aí eles disseram, olha, está aqui o CD de vocês, bem bonito, foto bonita, mas escolha Cristo, nunca pode ter o nome de Cristo, de Deus ou de Jesus, na capa do CD. Ó, nós vamos fazer assim, nós vamos usar a música de vocês com um sentido ambíguo. Quem for crente, vai achar que você está fazendo para Deus e quem não for crente, vai entender que é uma música de amor. Meu Deus. É. Meu Deus. Então, assim, é um mercado, eu entendo. Existem... A gente tem convicção, nós somos aqui para pregar o Evangelho e não ter vergonha. Não me vergonha, não me vergonha no poder de Deus, no Evangelho, que é o poder de Deus. Meu Senhor. Não, não, não. Por isso que vocês estão de pé. Pois é, amigo. É, porque é ele que nos sustenta. Estamos ficando velhos, né? Estamos ficando velhos. Experiente, acumulando experiência. Vocês poderiam, não sei se vocês já pensaram até, com tantos anos de experiência e sempre caminhando para frente, como disse o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para atrás ficam. Amém. Poderia, não sei se vocês já pensaram de criar uma mentoria para cantores. Adoradores, né? Ah, não sei, será? É, ideia, uma ideia. São estabilidades, né? Porque são experiências. Por exemplo, vocês poderiam evitar que muitos passassem pelo que vocês já passaram? Mas, pastor, como que a pessoa vai crescer? Como a pessoa vai... Se não for provada? Se não for provada. É que nós, como servos, não somos cantores, nós somos missionários. E a gente passa por lutas. Não tem como evitar isso. Silvana, mas não tem algumas provações que a gente poderia... Porque provação sempre vai ter. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Orientação. Eu tenho um pastor amigo, bem jovem, que ele é filho de pastor. Ele foi preparado para o ministério pastoral. Assim, ele já está anos luz na frente do pai. Ok? Entendi. Mas ele não deixa de ter as suas provações. Sim, sim. Essas vão vir mesmo. Entendi, entendi. Mas ele foi preparado. Mas orientações, né? Não que eu falo a mentoria e evitar, é assim, é que a pessoa possa acertar mais e errar menos. Sim. Tem muita coisa que a gente pode orientar. Ou pelo menos estar preparado para algumas coisas. Porque, por exemplo, o Senhor Jesus, ele não errou em nada. Não teve nenhum pecado. Sim. Mas ele foi provado em tudo. Foi. Então, as provações, nós vamos ter, mesmo não cometendo erros. E há, muitas vezes, o erro que atrasa o processo. E, às vezes, teve um momento na nossa vida que a gente ia parar mesmo. Por uma situação que nós passamos na família. E Deus mostrou não. Pelo contrário. É agora que é. Agora que vocês vão. Engraçado é que toda vez que a gente vai falar para a família, ou lhe prega, ou a gente vai cantar, sempre tem um... Vou usar um PT, né? Não. Não pode usar. Sempre tem uma... Alguma coisa acontecendo em casa. Para deixar a gente meio fora de órbita. Então, isso a gente pode orientar. A pessoa, não, eu vou desistir porque eu não aguento. Ouve o que Deus está te mandando. Não vai pela tua emoção, pelo teu coração. Ouça o Espírito Santo. Postura, né? Essas são orientações importantes. Postura diante de alguma liderança. Tem um garoto que chega agora porque tem uma boa voz, uma boa performance. E, às vezes, lá nos partidores não tem uma postura legal. Tem estrutura para ver que fica deslumbrada, né? Com glamour, com as luzes. Isso é um negócio tão perigoso. Eu já realizei muitos eventos, né? Tanto agora aqui em Bragança, quanto antes em São Paulo. Trabalhei com jovens e tal. Músicos, né? Músicos, né? E, assim, a gente vê a diferença, a postura de alguns músicos, né? Alguns cantores. Por exemplo, alguns, eles querem ser tratados como artistas, né? Outros, outros, são, assim, realmente ministros mesmo. Então, antes de chegar a vez dele, você percebe que ele está ali concentrado, orando, buscando a Deus. Até tem muito cuidado com as brincadeiras, né? Sim, sim. Chega com a testa de bem. Com o que faz, exato. Eu acho que esses detalhezinhos... Esses detalhezinhos, sim, sim. É, poderia, poderia. A gente nunca pensou nisso, né? Mas é uma ideia. É uma ideia. É uma ideia. Porque vocês são muito conhecidos e são muito queridos. Amém. Muito conhecidos e muito queridos, entendeu? Amém. E, assim, quantos já começaram e não chegaram nem na metade do caminho que vocês já estão? Sim. E desistiram. É verdade. É verdade. É verdade? A gente conhece muita gente. Quantos têm chamado... Talvez que tivesse havido uma mentoria, uma orientação, né? Por exemplo, você perguntou do terreno, né? Em 2015, 14, 15... Foi a última vez que nós tivemos, João. Nós entramos num projeto aqui pra comprar um terreno de 40 mil metros e tal. Tava indo tudo bem, tudo certinho. Mas, no meio do caminho, atrasei uma parcela. Só que o valor era alto. Aí, não consegui pagar, atrasou a segunda. Sim. Falei, meu, se atrasar a terceira, eu estou na roça. Eu não consigo pôr a casa em ordem. Eu preciso de alguém pra me orientar nesse momento. O que fazer? Aí, eu conheço vários pastores. Pensei em um, no outro. Falei, não, tem que ser alguém que já passou, já construiu algo que eu quero construir e tal. E aí, eu lembrei do pastor Jorge Linhares. Liguei pra ele. Sim. Lá em BH. E aí, ele disse, vem pra cá. Fui pra lá. Ele me colocou num hotel. Preguei na segunda-feira à noite pro grupo de empresários. Conversamos. Ele é super carinho. Na terça-feira de manhã, no café, ele disse, Isaac, eu orei essa madrugada por você e Deus me falou a teu respeito. Aí, eu disse, poxa, pastor, o que Deus falou? Ele disse, Deus falou que você não pode cometer o mesmo erro que eu cometi no meu ministério. Olha isso. Um homem quase 80 anos de idade. É. Aí, eu disse, qual o erro que o senhor cometeu? Ele falou, você tá vendo todo esse empreendimento aqui? São um pouco mais de 5 mil metros. Aqui, eu tenho igreja, tenho gravadora, tenho editora, tenho colégio. Só que pra construir isso aqui, eu fiquei doente, eu perdi a saúde. Olha só. Eu viajei, eu ia pra São Paulo, voltava de perua, vinha comendo paçoca pra não dormir. Adquirir a diabetes. Se eu pudesse voltar lá atrás... Eu sabia que paçoca eu tirava o sono, vou levar muito paçoca na estrada. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu não cometeria. Construiria o que eu construí, mas sem fazer. Mas sem cometer esses efeitos, né? Olha que interessante. Aí, ele disse, você vai voltar pra Bragança, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Quando você fizer isso, se o proprietário não aceitar, você faz isso. E a igreja vai te aplaudir de pé. Olha isso. Eu voltei, reuni a minha liderança, expliquei, comuniquei à igreja do jeito que ele falou. A igreja ficou de pé, tem isso agravado. A igreja ficou de pé e me aplaudiu por mais de um minuto. Mesmo, pastor. Coisa linda. Entendeu? Agora, você imagina... Imagina sem essa mentoria. Você tá entendendo? Talvez eu nem estaria aqui. Porque o desespero de você querer socorrer acaba fazendo besteira. Isso, porque, por exemplo, desistir de um projeto desse era grande, a cidade conhecia. E a vergonha, o inimigo acusador. Que bobeira, né? É, tudo continua, a igreja tá aí. Hoje é um referencial, estamos ganhando muitas vidas pra Jesus. Glória a Deus. Doze anos já se completaram. Tá ali o nosso memorial que tá levando agora pra Israel, né? Em comemoração aos doze anos. E assim há muitos ministros, muitos cantores. É verdade, pastor. É verdade. É, eu nunca tinha pensado. Talvez a gente se acha pouco. É. Talvez a gente ache que não tem o que dividir. É verdade. Agora, falamos aí de luta, do que pensou em parar e tal, 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 mas as vitórias são muitas. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, vou colocar na bala, não vai pesar mais, né? Não, tem muitas vitórias. Muitas, muitas. Pastor, depender da música num país como o nosso. É. É só Deus mesmo, né, amor? A música hoje tá tudo muito rápido, mudando muito, né? Então, acompanhar, só a juventude mesmo, pra acompanhar os seus estilos, né? E a gente continua quase mantendo, a gente modifica um pouco, mas como é a rapidez da música hoje, então é um desafio. Mas assim, onde vocês chegaram e conheceram, tiveram, que você diz assim, sem o ministério não teria acontecido? Sem o ministério não teria acontecido? Ah, tem várias situações que não se concretizaram, mas quase. Tivemos já dois convites grandes pra assumir o ministério de duas igrejas nos Estados Unidos, e sem o ministério isso não teria acontecido. Acesso a pessoas. Acesso a pessoas também. Conhecer o Brasil. Conhecer o Brasil. Viajar por grande parte desse mundo. O mundo todo. Imagina. Fazer parcerias com pessoas incríveis, abençoadoras. Ah, nos últimos, acho que aí, de 2012, acho que até 2016, vocês participaram muito da Slavik. Foi. 2010 a 2013. É, nós estávamos na Central Góspel. Na Central Góspel. É, estávamos na Central Góspel. Eram eventos fenomenais. Maravilhosos. Maravilhosos. Mas é, essa é outra circunstância que nós não teríamos acesso se não tivesse o ministério. Muita coisa. E é interessante. A gente não está mais na gravadora, mas a gente tem as portas abertas. Correto. Lá. Você liga. Posso para ir, pastor? É, o Silas é joia. O Silas é joia. Aí faz uma agendopode. Porque a gente sempre procurou ser correto, sabe? Não se achar, nossa. Ai, essa é uma coisa chata demais, né? Tem gente que se acha demais. Eu prefiro me achar de menos. Aquela história, né? Quando você vai para a igreja, ah, não, me convidem primeiro para ir lá na frente, senão eu fico lá atrás. A Bíblia não fala sobre isso. Isso aí, Bíblia. Eu pedi para você ir lá para trás. Então, a gente sempre se colocou no nosso lugar. Mas essas são portas que não teriam se aberto de maneira nenhuma. Respeito que as pessoas têm pela gente. Sabe, você poder ligar para um Jorge Linhares e falar, pastor, podemos estar com vocês e ser atendido e ser atendido com decência. É bem bacana, pastor. Tem bastante coisa boa. Não tem só coisa ruim, não. Não, né? Não, não, não. Sustentamos a nossa casa com decência. Demos o melhor estudo possível para os nossos filhos. Isso eu não sei se seria possível de outra forma. Mas ele chamou. Aí é que está o negócio. Pronto. E quando ele chama, ele sustenta. Ele sustenta, ele supre, ele provê. Agora. Chega junto. Cara, nós ficamos um ano e sete meses parados por conta da pandemia. Um ano e sete meses. Tem igrejas para cantar. Deu criatividade, teve as roupas, as camisetas. Os musicais que foram feitos. Criatividade além da conta. Deus mandou. Mas não é assim. Aquela blusa que eu comprei com você, a minha filha pegou para ela. Pegou? Acho que eu só usei uma vez. A minha filha. Então, meu amigo, Deus é fiel. Deus é fiel. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Eu não me arrependi. Porque tem muitas pessoas que têm medo de se lançar, né? Tem medo. Ah, meu padrão de vida é muito alto. Eu tenho medo que não dê conta. É natural, gente. Claro que é natural. Se você não consegue vencer o medo, então não é para você mesmo. Você já foi vencido. É, já. Melhor não começar. Mas é bom as pessoas verem o seguinte, que a igreja, o reino de Deus, o reino de Deus, é um reino infalível. Infalível. É isso mesmo. Tudo nessa vida... O inferno não prevalecerá. Você imagina assim, uma Microsoft, uma Apple. Os olhos humanos é quase que impossível falir. Pois é. Um Amazon. É quase que impossível. Mas fale. Fale. Titanic não afunda. Pronto. Agora, o reino de Deus, não. É infalível. Ele disse, o meu reino não terá fim. Nunca. Glória a Deus. É isso que as pessoas precisam entender. É. Nosso reino, o reino de Deus, não terá fim. Olha, a igreja do Senhor Jesus Cristo já passou por tantos desertos. Cova dos Leões. Meu Deus. Nero. Nossa, hoje foi pregado sobre isso. Muitos desertos. Nero. Meu Deus. Tantos escândalos, tanta perseguição. Meu Deus. E a igreja permanece de pé. É impressionante, né? De pé. E nós somos a igreja. Exato. E a igreja está aí, né? É. Então, fica a palavra para quem está querendo começar, tem chamado. Ou, se você quer desistir, não. É. Se você tem o chamado, vai de cabeça. Ele sustenta. Deus é contigo. Claro que dá medo. Ah, mas tanta coisa dá medo, né? Em Samuel, segundo Samuel, que Deus não nos deu espírito de covardia. É. Então... É isso mesmo. Nesses dias a gente tem pensado nisso. O espírito de ousadia, né? De ousadia. Destemido. Tem hora que a gente não encontra, né? É. Isso na gente, mas... É, mas não é na gente. É. Não é na gente, né? É através da gente. É através da gente. Agora, 29 anos de ministério, começaram cantando aos 17. E você vai trabalhar, a Silvana vai junto. A Silvana vai trabalhar, a Silvana vai junto. Tem jeito. Não dá para ficar longe. Como que essa vida conjugal, né? Porque tem alguns casais que na pandemia... Ela é incrível. Ela é incrível. Não puderam trabalhar, ficaram junto em casa, acabaram se separando. Que doido, né? Vocês é o contrário. É o contrário, é. Foi. Ué, pastor... Eu me senti abençoada, porque além de Deus ter dado estratégia... Desculpa, amor. Eu pude... A gente pôde ficar com nossos três filhos direto ali. É, isso foi bacana. Isso foi um prêmio. Isso foi bacana. Um presente de Deus. Agora... Cara, sem demagogia nenhuma, a gente não faz força nenhuma. Não. Né? Normal. É normal para a gente estar junto. É. Agora, de vez em quando, dá umas encrencas? Dá umas encrencas. Faz parte, faz parte, mas... A gente sempre foi muito companheiro, pastor. Eu acho que... Amigo, né? Isso é o que eu vejo muito pouco hoje em dia. Sabe? A certeza de que eu tenho, em quem está do meu lado, a cumplicidade necessária para fazer passar pelas encrencas da vida. Entendeu? Então, eu vejo pessoas que não são amigas. Elas são marido e mulher. Mas não tem mais nada. Além disso. É duro, cara. É duro. É muito duro. Agora, onde está o problema? Na hora de escolher. Escolhe direito. Porque depois, com você está... Quantos anos de casados? 31. 31. Vocês estavam agora, há duas semanas atrás, morando em México? Nós fomos no México. Você falou com um presente, né? Foi um presente. Foi um presente. 31 anos. 31 anos. Então, eu e a Sil, antes de mais nada, éramos grandes amigos. Grandes amigos. Na igreja. Na igreja. Na mesma igreja. A gente fazia parte dos mesmos grupos. E quando a gente casou, eu me casei com a certeza que eu tinha ao meu lado alguém que ia comprar briga junto. E eu também. Cara, quanto vale isso? Quanto vale? Eu já não conseguia pensar, viver assim, o quê? Desde os 14, 15, que a gente está com amigos, não consegui mais viver longe dele. Não, não. Não existe isso. Talvez tenha sido o próprio Deus que plantou isso na gente, já sabendo do tipo de trabalho que ele ia colocar nas nossas mãos. Mas a gente faz quase tudo junto. Legal. E o legal, assim, é que você não é perfeito. Oh, meu amigo. A Silvana está bem. Olha, ultimamente eu estou sendo mais imperfeita do que nunca. Minha sogra em casa está de vida. A sogra está junto agora. Não morando, mas ela quebrou. Ela precisou de uma ajuda, quebrou o ombro. Ela vai passar um tempo, um dia, então. Porque alguns casais estão esperando perfeição do seu cônjuge, né? Pois é, mas esperam uma perfeição que eles próprios não têm condições de alcançar. Como é que eu posso esperar que o outro seja perfeito se eu estou longe disso? Eu vejo sempre que falta graça. A graça me alcançou, a graça me enxergou, não me condenou e me arrancou do lamaçal. E eu não consigo levar essa graça adiante muitas vezes. E com o outro eu sou tão legalista, né? Tem que valer a lei. Intolerante. É, intolerante. Eu acho que é uma tendência da gente mesmo, né? Mas é interessante quando a coisa não estressa assim. Mas o estresse é muito rápido quando passa lá em casa. É, é um choque assim. É, um choque. Talvez o máximo que durou foi duas, três, quatro horas. Aí vem aquele estado assim, cara, não precisa ter misericórdia. Aí você começa a analisar. Se você ficar alimentando só o ódio, não, vamos inverter. Vamos tentar inverter. É, falta misericórdia, falta empatia. Aí você vai alimentando, alimentando, aí vai acumulando iras, né? A raiva do que acumular misericórdia e graça. É um exercício. É um exercício. É, ué. Agora, você está falando na visão bíblica, né? O que a gente aprende, ouve na igreja. Mas tem muitos casais nos assistindo que ainda não são evangélicos, né? Não estão familiarizados com a Bíblia, com essa linguagem nossa. O que eles podem fazer para ter um casamento saudável? Olha, é difícil, difícil para mim desvincular um casamento saudável daquilo que eu entendo ser saudável do ponto de vista bíblico. É bem difícil. Mas, uma tentativa nessa direção é botar o amor em prática. Botar o amor em prática. É tentar vestir o sapato do outro para ver aonde é que está apertando. Você entendeu? Olhar para você mesmo. Eu também estou errando aqui. E tentar se enxergar. É importante falar que esse amor em prática não tem nada a ver com sexo. Não. Não, nada. Gente, talvez o sexo seja o menor dos problemas em boa parte dos relacionamentos. O problema maior não é o sexo. O problema maior é a falta de empatia, eu acho. Porque a gente olha, meu marido é um grosso, é um cavalo e tal. Tudo bem. Boa parte de nós é mesmo. Eu mesmo sou tantas vezes. Mas se houve vezes em que ela tentou estar na minha pele, tentou imaginar, o que será que pode fazer esse cara ser assim? E foram os momentos mais proveitosos, tanto para mim quanto para ela. Então eu acho que falta isso, falta misericórdia, sabe? Falta, a gente olha só a falha, só o que não é mais bonito, só o que a gravidade jogou para baixo, porque a gravidade é implacável mesmo. Olha, uma vez a gente foi cantar num casamento, que cantamos em muitos casamentos, e estava o pastor Josimar pregando. E ele falou sobre o colorido do casamento. Não, foi o Silmar, amor. Foi o Silmar? Foi o Silmar. Aí ele comentando que os primeiros meses, ou até os primeiros meses de casamento... Verão, né? Verão, tudo vermelho, aquela paixão da... E a coisa vai mudando, vai ficando assim mais... São outras estações, é. E que isso é lindo também. Por que tem que ter aquela paixão? Vai acabar. Aí o que vai sobrar vai ser a coisa mais sólida, que é as cores pastéis, que é onde está criando estrutura de amor de verdade, não a só paixão. Está me entendendo? A primavera, né? A primavera, é. E vai ter os seus invernos também, né? Muitos invernos. A gente tem passado um... O nosso mais velho arrumou um emprego em São Paulo e precisou sair de casa. E o mais novo passou na USP, para matemática. Vai sair também. É, já saiu. Já saiu. Só do meio, a menina que não. De uma pancada aí. Difícil. Para mim, nem tanto, mas para a Silvana foi... Foi difícil. Tem sido um longo inverno. Tem. Tem mais inverno, eu sei que... Eu não sei se na saída dos filhos, o inverno vai acabar logo, né? Porque inverno são quatro meses só, né? Ah, mas já está durando seis meses o negócio. Mas tudo bem. Eles têm que voar. Eles têm que voar. Eu acho que falta mesmo é a gente vestir o sapato do outro e ver onde aperta. Agora, principalmente, Silvana, as mulheres sofrem muito, né? Por que ser? Porque... É um país altamente machista ainda, né? Muito machista, muito machista. A igreja dá uma lapidada na gente, né? Mas muitos não estão na igreja. Apesar que eu não te acho machista. Não, eu não sou tanto. Nunca fui tanto. Mas... Ele é pelas mulheres. É, mas eu entendo o que você quer dizer, porque a gente reconhece. É. Muitas mulheres sofrem calada no casamento, suportam o casamento. A gente vê a questão do feminicídio, né? Pô, menina. Isso é um negócio doido. Parece até que tem crescido no Brasil, mas... Eu entendo isso. Não é para denunir? Na verdade, não. Não, mas ele não tem crescido. É que as denúncias... É parecido mais. É que as denúncias estão chegando. É, tem razão. Que antes tinha denúncia, mas não conseguiam denunciar. Que doido. É, mas assim, a gente tem visto muito... A denúncia parece muito fácil hoje, né? Muito fácil, é. Muito fácil. A ira, né? A ira, parece que de satanás contra a mulher é muito grande. Sim. Impressionante, né? Muito grande, muito grande. E muitas mulheres sofrem no casamento, assim. Exato. Qual palavra que você poderia dar para essas mulheres que, nesse momento, estão passando esse momento muito difícil na vida conjugal? Olha, primeiro, eu não sei dizer, mas chorar junto com essa pessoa, porque... É devastador. É, tem que ver... A pessoa precisa ter alguém, um ombro, né? Precisa. Precisa pedir socorro. Uma grande amiga. Muito socorro, sem medo. Porque ainda tem aquele tabu, né? Não, não posso largar. Eu tenho que... Eu tenho que permanecer no meu casamento. Eu acho que tá certo. A gente luta pelo casamento, né? Mas eu acho que tem momento que se o cara, ele pode chegar a matar a esposa. Como a gente tem visto, infelizmente. Muito, né? Olha, pedir socorro. Socorro. É. Tem uma pessoa amiga... Não é pedir o socorro antes da... Porque às vezes ela sofre muito, mas não foi... Não sofreu violência física, né? Mas a coisa tá a caminho de... É, a caminho de... Mas será que não... Eduardo, desculpa. Será que não tem violências verbais? Terríveis. Tem. Ameaças que é pior que uma violência física. É verdade. Mas eu acho que a pessoa tem que pedir socorro, pastor. Antes de mais nada. Ter uma amiga. É que a gente pensa sempre dentro do nosso espectro, né? Cristão. Mas ter uma pessoa equilibrada por perto. Ter uma amiga. Ter alguém que possa servir de mentor mesmo, né? Mostrar o caminho. Ter uma igreja. Ter uma igreja. Que ali é uma família. Ter um pastor. Que oriente com sabedoria. Que tá junto. E ela sabe. Pode contar com a igreja, com os irmãos. Isso é fabuloso. Mas a pessoa sozinha, não tem parente. A família tá longe, só tá ela. Porque tem mulher também que é meia doida, né? Que paga o marido. Pode ser irreverente. Vem ser o medo, né, pastor? De se mostrar, né? Tem que ter vergonha. Tem casos que a gente não tem nem ideia, né? Não. Você falou de mulher, né? É, batendo no marido. Eu conheci um jovem que ele disse assim um dia pra mim. Tava comigo no carro e tal. Eu falei, seus pais são separados? Ele falou, é, são, pastor. Aí eu falei, ah, que pena. Ele falou, é, mas... Pastor, você acredita? A minha mãe batia no meu pai? Mas batia mesmo. De pegar a cinta e bater. Que isso? E o teu pai ficava quieto? É. É. Eu falei, sério. É, pastor. É, pastor. É, o inverso. É, o inverso. É, o meu pai separou. Mas batia mesmo. E, assim, era quase todo dia. Que isso, gente. Que doideira, não? A gente só pensa o contrário, né? É, a gente, é, é, é que a maioria é, né? É. Não, e o... Mas tem. E, assim, a obra maligna não tem sexo, né? É. Não tem. Entendeu? E a obra maligna é essa, de torcer, né? Pega o mais fraco. É. É. Pega o mais fraco. Que coisa de louco. Agora, assim, exceto essa mulher que tá passando por um risco, né? É, de morte, né? Agressão física, verbal, ameaças e tal. Tem aquelas outras que, de repente, é porque o marido não lava uma louça. Ah, não. É. Ou... Isso tem que conversar, né, gente? É, de coir. É. O pastor tem que ser conversado. A gente sempre fez isso. Tudo tem que ser conversado. E a gente criou os meninos assim. Às vezes eu ouço cada história dos meus filhos que eu preferia não ouvir. Mas nós ensinamos, assim, sentar e abrir o jogo. Correto. Isso é muito importante. O que tá pegando? Se não... Ah, mas isso aí é picuinha. É muito. Ah, isso aí é picuinha. Deixa passar a pé. Mas tem muito homem folgado também, né, pastor? Tem, viu? Homem folgado ajuda. E o problema são as mães, né? Que criam esses caras pra quem aguentar depois. É verdade. As mães têm que entender que elas estão cuidando de um menino, de um homem, preparando um homem para alguma mulher. Exatamente. Há uns anos, cinco, seis anos atrás, meu filho tava namorando uma moça lá. E eu lembro que ele foi meio grosso comigo. Eu acho que é aquela fase normal, né? E eu falei, o que que é isso, filho? Eu não disse nem ser grosso. Aí eu perguntei pra namorada. Ele não é assim com você, né? Se for, termina com ele. Arrebentou. O que que é isso? É isso aí. Não, não, não. Você tem que dar um norte, né? É, se a pessoa tá namorando, o cara já é assim, não namora, sai fora. Sai fora. E se for grosso com os pais, com a mãe? Vai ser pior no casamento. Não, não. Entendeu? Meu filho, ai, mãe, desculpa. Nunca mais. Muito bem. Então, mas se você não fala, você não cria esse alerta dentro do cara. E o cara acha que pode. Se o povo escolhe muito mal. Minha filha conta de algumas amigas, são oprimidas pelo namorado. Namorado. Namorado, cara. Mandão, briga, controla, não quer nem que tenha WhatsApp, Instagram. O que é isso? E a pessoa, se não namora, imagina o casamento. Vai apanhar e vai ser morta. É, é. Então, gente. Já tá sendo avisada. Moças, não se deixe. Por que que não enxergam? Sai fora. É, por que que não enxergam, pastor? Eu não sei. Às vezes falta pai e mãe pra falar. Orientar, né? Ama demais que cega. Ou já ver os pais sofrerem em casa assim, acha que é normal, né? Acha que é normal. Ah, talvez. Talvez. Pode, pode. Pode ser. Faz sentido. Lá em casa, por exemplo, eu lembro que uma vez eu cheguei na garagem, a Andréa tava no quintal, e eu chamei e ela não ouviu. Fiquei na segunda vermelha. Aí eu aumentei o tom de voz. Mas quando eu aumentei o tom de voz, a minha menina, que hoje tem 17 anos, né? Porque acho que ela tinha uns 11 anos, ela disse, pai, você tá bravo? Tá brigando com a mãe? Ó, tá vendo? Entendeu? Então, porque não é hábito. Esse fala alto. Ele sempre foi assim. Então, os crianças sabem que não é não tá bravo. Ele fala alto, né? Mas é uma coisa fora, né? Do padrão. Tem o meu garoto ali, Zaquinho, tá aqui no estúdio hoje. Tem 10 anos. Ele tá me acompanhando. E quando ele era mais novo, tem aquelas briguinhas entre os irmãos e tal. Então, sempre orientei ele. Você nunca vai agredir uma mulher. Muito menos a sua irmã. Não, não. Exato. Entendeu? A sua mãe e a sua esposa quando você tiver. Que isso? Eu já falo da esposa dele. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, tem muitos casais que também são muito infantis, né? Qualquer coisinha, quer sair de casa, quer ir pra casa da mãe. Não. Então, mas falta... Vocês casaram jovens? Muito... Não, 26 anos. 26 anos, é. Mas falta orientação. Olha, eu lembro... A gente teve uma orientação, a esposa de um pastor que era psicóloga, crente, uma mulher de Deus, que orientou a gente em tudo que era possível. Então, é buscar conhecimento. Ela dizia, se vocês brigarem, não vai dormir na sala. Não, vão dormir na mesma cama. Nunca deixe o seu leito. Nunca. Vá pra lá. Ali é que você tem que aprender a resolver. Aquele é o seu marido que você escolheu. É, aprendi. Eu fui ensinado assim também. É. Não é? Então... Porque senão, qualquer crise, vou pra casa da mamãe, ia ser bem irritante isso. Ia. Ia. Ia sim, Eduardo. Ia nem aceitar filho meu também. Filha minha. Não, não. Volta lá. Gente, tá gostando? Tá sendo edificante? Compartilha. Vamos lá. Dá um like, dá um like aí. Compartilha esse link. Muitos likes. Manda pra algum casal. Manda pra ministros de louvor, pra músicos, pastores. Pessoas que estão pensando em desistir. Pessoas que estão querendo começar. Estão na dúvida. Manda. Pessoas que estão casadas, né? Estão passando momentos difíceis. Pessoas que estão pensando em casar. Aqueles que já nem mais acreditam no casamento. Porque o casamento do pai não deu certo, da mãe não deu certo, do irmão. E ela acha que se casar também não vai dar certo. Tem nada a ver. Nada a ver. Compartilha porque tá sendo muito edificante. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por gentileza, se inscreva e ativa aí o sininho. Toda segunda-feira esse podcast. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem uma mensagem inédita. E às sextas-feiras, aquele vídeo de liderança, de treinamento. Vale a pena. Estou aqui com o Eduardo e Silvana, essa dupla abençoada. Se você não conhecia, tá conhecida agora. Ok? E dia 3, né? Dia 3. Dia 3 de dezembro. Deus quiser. Vai ser formatura casados para sempre. Gostoso. Jantar e palestra. Ei, delícia, gente. Eles vão cantar e ainda vão dar palestra para os casais. Vai ser tremendo. Pomo completo. Vamos contar alguns testemunhos lá. Papo, cabelo e bigode. E bigode. Vai ser na igreja. Vida Triunfante. Vai ter comida. Vai ter comida. As inscrições são através do nosso site. Vida Triunfante.org Vida Triunfante.org Você clica lá no banner e faz a sua inscrição. Garante a sua participação. Eduardo e Silvana. Eu queria que vocês deixassem aqui uma dica. Como eu falei agora, eu já vi muitas moças falarem assim, até rapazes, eu não vou casar. Eu não vou porque eu vi a minha mãe sofrer, vi o meu pai ser humilhado, o casamento da minha irmã não deu certo. Já vi até alguns falarem, não vou casar com uma pessoa do sexo oposto, entendeu? Porque homem machuca a mulher, mulher humilha o homem, então é preferível casar com pessoa do mesmo sexo, né? O que vocês têm a dizer pela vivência, experiência, maturidade que vocês têm para esses jovens, essas pessoas que têm pensado assim? Eles têm experiência. Olha, eu cresci num lado destruído. Minha mãe se casou quando eu tinha sete anos, ela foi para o segundo casamento e a experiência foi assim devastadora. Quer dizer, meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha menos de um ano e depois se casou e foi horrível. Foi difícil, o camarada bebia, foi uma experiência terrível. E eu tinha muita vontade de ter uma família, mas não via em mim a possibilidade para isso. E quem me ajudou a limpar o terreno, a pôr ordem na casa foi o próprio Deus. Quando eu me converti com 14 anos, Deus foi trabalhando comigo, foi mostrando coisas que eu não tinha ideia e eu fui aprendendo que eu não precisava, que eu podia ter aquilo que eu sonhava. Então, tem muita gente que não quer casar. Olha, eu digo para os meus filhos, se não souber com quem se casa, é melhor não se casar. Ok. Que é uma viagem para toda a vida. Eu tenho dito isso. Então, você tem a chance de escolher, você tem a chance de buscar em Deus, você tem a chance de... Você tem tudo para fazer a melhor escolha. Agora, se você tem uma convicção, se for convicção mesmo, segue. Mas é difícil, né? Mas o casamento é um projeto de Deus. É um projeto e outro a gente tem essa coisa de pertencer. Você entendeu? Você vê até os movimentos contrários à família, não são movimentos celibatários. Não são movimentos do eu quero viver sozinho. Nós temos em nós o desejo de ter, de dividir, de pertencer. Então, a gente precisa fazer boas escolhas. Agora, você não é obrigado a casar, não é pecado não casar. Pecado é viver em pecado, corre. Você pode, mas eu creio que Deus tem alguém e você tem que sondar os motivos. Os meus motivos eu tinha medo, porque o que eu vi na minha casa era muito difícil. Mas Deus me ajudou e foi limpando o terreno e trouxe para perto quem eu precisava. Então, você precisa confiar nesse processo. E a gente também tem que usar a inteligência, né? Por exemplo, se você fizer um investimento errado, um investimento e ter um prejuízo nesse investimento, você vai tentar fazer um levantamento porque você teve o prejuízo. Sim. E você vai eliminar os riscos e tal e vai voltar a aplicar para ter lucro. Sim. Ok? E se o casamento do seu pai, da sua mãe não deu certo, de alguém que você conhece, veja o que eles fizeram de errado para não dar certo. Sim, também. Não é verdade? Também, lógico. E busque fazer o correto para dar certo. Porque, assim, alguns não deram certo, mas a maioria dá certo. Exato, a maioria. Tem mais casamento dando certo do que dando errado. Exato. Tem mais pessoas casando do que se divorciando. Essa é a grande verdade. Não é incrível isso? É. E, por exemplo, quando eu... Meus pais também se separaram, eu tinha nove anos de idade. Sim. Quando a minha mãe descobriu, meu pai estava com amante e já tinha um garoto de cinco anos com essa amante. Oh, difícil, hein? E ele deixou a minha mãe com seis crianças, tudo escadinha, lá na Bahia. Seis? Seis? Seis. 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 Por cinco anos, ele ficou longe da gente. É... Fícil. E, assim, quando eu comecei a namorar a minha esposa, eu falava pra ela, se nós casarmos, não quero me separar. Pronto. Então, é uma decisão. Uma decisão. Nós decidimos lá ainda no início do namoro. Fizemos vários ajustes ainda no namoro. Sim. E estão fazendo ainda, né? Continua fazendo. É. Ué, porque não tem jeito. Vamos completar agora 25 anos. Eita, podas. Que coisa boa. 25 anos. Continua fazendo os ajustes. Mas, assim, graças a Deus, pela infinita misericórdia de Deus, nós temos um casamento saudável. Amém. Amém, pastor. Saudável, graças a Deus, 25 anos. É, não significa perfeito. Não, não. Saudável. Ah, pastor, eu li uma coisa que me chamou demais a atenção. Ah, eram duas pessoas, casal de velhinhos, casados há 75 anos. Aham. E fizeram aquela pergunta que todo mundo gosta de fazer, né? Qual o segredo? Conta pra gente qual a receita. Aqueles papos, né? Como se tivesse um só segredo, né? São tantos. E... E cada casal tem um segredo de querer. É, porque as linguagens... Não é uma cartilha, né? É, é o que funciona pra minha mulher. Depende da cultura, né? Exato. E aí, um deles falou, o nosso segredo é que quando alguma coisa quebra, a gente não joga fora, a gente conserta. Uau. Arrebentou. Sim, eu falado isso sempre. Arrebentou. Chutar o pau da barraca é muito fácil. E irresponsável e impensado. Você já viu aquela história do Billy Graham e a esposa? Sim. Não tem que separar nunca, mas não tem que matar. É, várias vezes. É, muito pouco. Pra quem não sabe, Billy Graham foi considerado o patrimônio, um patrimônio humano, né? Dos Estados Unidos. Um dos homens mais respeitados. É verdade. Para os presidentes, né? Todos os presidentes. Proteção da Casa Branca, né? Proteção da Casa Branca. O único cara que os dois partidos se uniram pra eleger um presidente foi quando eles pensaram no nome do Billy Graham e ele disse, não, meu chamado é ser pastor. Então, assim, se fosse fazer uma pesquisa, foi o cara mais santo dos últimos, sei lá, não sei quantos anos ele morreu, 90, 80 anos, eu não sei. Mas o cara mais santo, o cara mais de Deus, né? E aí, quando eles estavam comemorando 50 anos de casado, o repórter perguntou pra dona Ruth Estigana, hein? Vocês já pensaram, a senhora já pensou em separar do doutor Billy Graham uma vez? Ela disse, separar não, mas matar várias. Várias. Você vê, um cara muito de Deus, respeitado pelos presidentes, né? Admirado e respeitado também por pastores e todas as denominações. É verdade, uma coisa raríssima, né? No mundo inteiro. É, é. No mundo inteiro. É verdade. A mulher disse que tinha problema, às vezes, no casamento. É lógico, gente. Então, não espere perfeição, não espere um casamento perfeito. 99 anos. É, 99 anos. Ele morreu com 99 anos. 99. Nossa, que doideira, hein? Um minuto de semanas nos Estados Unidos. É. Então, um cara de Deus. É. Agora, você vai esperar o quê do seu marido, da sua esposa? Pois é. Que a Andréia vai esperar do Isaac? Não, é? É a graça, é o favor imerecido, né? É isso que a gente esquece de passar adiante. É. E assim, o amor que nós derramamos um pelo outro, mesmo sendo imperfeito, é esse amor que vai curando, que vai sarando as nossas imperfeições. Pois é. Quebrou, não joga fora. Conserta. Conserta. Ah, que pena. Estamos chegando ao final já do nosso podcast. Você sabe que você falou uma coisa que eu tinha esquecido. Nós cantamos uma vez num evento da União Feminina Batista, brasileira, e a filha do Billy Graham pregou. E por ser a filha do Billy Graham, ela tinha a escolta da Casa Branca. Ah, e a voz do Iguaçu. Então a gente passou pela escolta da Casa Branca para poder cantar. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Eu tinha esquecido. A filha, imagina o pai. A filha. A filha. Que coisa, hein, cara. Nunca foi um político. Pois é. Nunca foi eleito. Então, mas aí é que está o negócio, a certeza do chamado. É. Porque o chamado, ele tem uma forma, ele me molda. Você entendeu? O chamado não me faz ser, me vender. O chamado de verdade não pode fazer isso. Então, quando eu olho hoje o nosso cenário gospel, cara, tem coisa que não combina com o chamado. Não é nem com o evangelho, é com o chamado. Não combina. Entendi. Então, é muito doido isso. É. Agora, deixa eu falar. Vocês já cantaram a capela? Já. Já. Dá para dar uma palhinha aqui? Fazer alguma coisa? Dá. Dá, segura. A gente canta. Essa é chata. Não, vamos cantar o graça que me faz, esse é o coro. Eu não desisto. Pode ser essa? Então, vai lá. Eu não desisto. Eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece, me faz vencer. É uma palhinha bem sem vergonha. Nem essa palhinha sem vergonha eu consigo dar. Teu chamado é outro. É outro. Bom, gente, vocês viram aqui, né? É, olha, dia 3 agora, de dezembro, aqui na nossa igreja, na Avenida dos Imigrantes, 6.613, na Igreja Vida Triunfante, nós vamos ter um jantar e palestra para casais com Eduardo e Silvana. E música, e música. Amém, no nome de Jesus. Vai ser muito bacana. Talvez, preste atenção, você está pensando em desistir do seu casamento, em parar? Não faça isso, não. Família é um projeto de Deus. Vamos ajustar? É possível ajustar? Pede ajuda. Pede ajuda. Você já viu quando um carro sofre um acidente? Não dá para desistir sozinha. Você leva no funilheiro, está tudo amassado. Em alguns casos, tem PT, né? Perda total, não tem conserto. Será que o seu casamento não tem conserto mesmo? Só um perito pode falar se o carro realmente... E esse perito ajuda. E outra, quem pede ajuda não está doido. É isso. Não é vergonhoso. Não, não é vergonhoso. Pelo contrário, é honroso pedir ajuda. É sábio. É isso. É isso aí. Então faz isso. Dia 3 agora. Uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade de ir dentro de Bragança aqui, na Avenida dos Imigrantes, 6.613, na igreja. Um ambiente gostoso, agradável, amplo estacionamento. Com comida. Com comida. Vai ser muito bem recepcionado. Vai ver testemunhos de outros casais que fizeram casados para sempre. Vão estar recebendo certificado de formatura. É muito legal, gente. Você tem que estar nesse ambiente. Dia 3, com Eduardo e Silvana. Nós esperamos você. VidaTriumfante.org é o nosso site. Você faz a inscrição e garante a sua participação. Glória a Deus. Amém. Considerações finais. Abraço para vocês. Considerações finais. Considerações finais. Eduardo. Começa pela Silvana? Pode ser. Por ele. Começa você. Vou me inspirar no ser. Eu que me inspiro em você. Bom, vocês decidem. Eu não vou entrar nessa. Começa você. São poucas as considerações. À medida que o tempo passou aqui, muita coisa já foi dita, mas eu queria repetir para você. Não desistir. Não desistir. Não parar de lutar. Eu sei que há circunstâncias complicadas na vida, mas talvez se tivéssemos boa vontade, bom ânimo, a gente teria resultados menos desastrosos. Então, não desiste. Não desiste. Amém. Ser forte e corajoso. Amém. Ser forte e corajoso o tempo todo. É isso que Deus espera da gente. Busca o Senhor. Medita na palavra, que é a palavra que traz a fé. Não é assim, ah, eu preciso de fé. Vai na palavra. É mais do que uma convicção, né? Uma convicção. Ah, eu preciso. Não, a palavra te traz a você a confiar no Senhor. Pelas bênçãos, pelos testemunhos, pelas histórias que estão ali. Então, busca o Senhor através da palavra e ser forte e corajoso. Em nome de Jesus. Foram para mim isso. Amém. Obrigado, Silvana. Obrigado, Eduardo. Obrigado a você que está me assistindo. Olha, se inscreva aí no nosso canal. Compartilhe esse link. Faz isso. Me ajuda, por favor. Isso. Me ajuda, né? Compartilhe esse link. Manda em todos os grupos do WhatsApp. Toda segunda-feira, nós estamos aqui às 21 horas nesse podcast. Quarta-feira, tem mensagem inédita no meu canal às 18 horas. E às sextas-feiras, sempre um vídeo de liderança, alguma informação de algum lugar. Já já vai ter vídeos, muitos vídeos de Israel, Jerusalém, Tel Aviv. Londres, né? Possivelmente, nós vamos ter um... Vamos partir por Londres. É maravilhoso o Londres. Eu vou tentar gravar um vídeo lá no museu de John Wesley, na casa que John Wesley orava, estudava. Nós vamos ver essa possibilidade. Vai estar aqui no meu canal. Então, se inscreva para você ser notificado, tá bom? Que Deus lhe abençoe e recuaja mais, parar nunca e avançar sempre. E nunca se esqueça que o amor é o verdadeiro cartão de identidade do cristão. Ore por mim, pela minha família, que nós estamos orando por vocês. Bye, bye. Tchau, tchau. Beijo.